A balança comercial atingiu o superávit de 6 bilhões de dólares no mês de abril e registrou alta na comparação com o mesmo período do ano passado. O superávit ocorre quando as exportações superam as importações, ou seja, o Brasil vendeu mais do que comprou e deixou em caixa no mês de abril 6 bilhões de dólares. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, no caso das exportações, houve aumento na venda de produtos básicos, de semi-manufaturados e de manufaturados, que são as mercadorias industrializadas. Nas importações, o Brasil comprou menos bens de capital, bens intermediários e bens de consumo, mas aumentou a compra de combustíveis e lubrificantes. No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, o Ministério da Economia informou que o saldo da balança está positivo em mais de 16 bilhões. E a expectativa da equipe econômica continua sendo de crescimento da economia no ano, em cerca de 5%, e um maior aquecimento a partir do segundo semestre. Esperamos também que essa recuperação da economia brasileira continue nesse passo de melhora e que tenha uma economia mais aquecida, principalmente no segundo semestre. Esperamos que continue acelerando o crescimento.